Uma vez o Sr. Mahadeva praticou penitências severas nas montanhas chamadas de Rimavat, que é um recanto de Siddhas e Charanas, seres celestiais. Aquelas montanhas encantadoras são cobertas por diversas espécies de ervas e adornadas por várias espécies de flores. Naquele tempo, ela era habitada por diferentes tribos de Apsaras e de seres fantasmais. Lá o Sr. Shiva se sentou, cheio de alegria e circundado por centenas de seres que apresentavam diversos aspectos para o olhar de um observador, alguns estranhos, esses seres se pareciam com animais, alguns muito atrativos e outros que causavam muito medo. O grande Sr. Shiva estava cercado por seres celestiais de outro lado, e eles estavam muito felizes, dançavam e cantavam. O lugar era extremamente agradável para a visão. Ele era extremamente belo, parecendo o próprio céu. Mahadeva, a grande alma sentou-se manifestando sua beleza em um dos cumes que estavam adornados por minérios excelentes, como se ele servisse de propósito de uma boa armação de cama. Ao redor dos quadris dele havia uma pele de shigri, e o seu cordão sagrado consistia de uma cobra. Dentro de um piscar de olhos, tudo se tornou extremamente maravilhoso. De fato, a residência daquelas grandes divindades, que tem um touro no seu emblema, começou a brilhar com uma beleza incrível. Mahadeva estava sentado lá e se aproximou a sua esposa, a filha de Rimavat, cercada pelas esposas de seres fantasmais que são companheiros dessa grande divindade. A deusa se aproximou derramando flores por todos os lados, e diversos tipos de perfumes doces. Ela amava residir no reino de Rimavat, e avançou de uma maneira bem silenciosa próximo a seu marido. A bela Uma, com lábios sorridentes e desejosa de fazer um grassejo, cobriu por trás, com suas duas mãos, os olhos do Sr. Mahadeva. Logo que os olhos de Mahadeva foram assim cobertos, Toda a região se tornou escura, e a vida pareceu ser extinta em todos os lugares do universo. Os ritos sagrados pararam. O universo ficou, repentemente, privado de sintomas auspiciosos. Todas as criaturas vivas ficaram tristes e cheias de medo. De fato, quando os olhos do Sr. Shiva se fecharam, as criaturas também se fecharam, e o universo pareceu ficar sem sol. Logo, no entanto, naquela escuridão, que se espalhou por todos os lugares, uma chama de fogo brilhante apareceu na testa do Sr. Mahadeva. Um terceiro olho, parecendo como o sol. Aquele terceiro olho começou a queimar como o fogo do final dos tempos, e começou a consumir tudo naquela montanha. A filha de Rimavati, de grandes olhos, vendo o que ocorria, curvou sua cabeça para Mahadeva, que estava dotado daquele terceiro olho, e ela ficou muito assustada. Ela permanecia ali, paralisada, olhando para seu marido. Toda a floresta queimou, os animais estavam apavorados. Tudo pegou fogo, como se tivesse em contato com centenas de sóis. Vendo Rimavati oprimida e consumida, a filha daquelas montanhas, procurou proteção no grande Sr. Shiva, e permaneceu perante ele, com suas mãos unidas em reverência. Então, o Sr. Shiva, percebendo o que estava acontecendo, fechou aquele terceiro olho, e começou a abrir os seus olhos. Em um momento, toda a montanha Rimavati foi restaurada à condição anterior, e ficou muito bela, como se ela sempre fosse assim. De fato, a montanha manifestou um aspecto alegre. Todas as árvores ficaram adornadas com flores. Contemplando Rimavati, nessa condição natural, a deusa Uma, Parvati, que é desprovida de todos os defeitos, dirigiu-se ao seu marido da seguinte forma. Ó grande santo, ó senhor de todas as criaturas, Por favor, tire minha dúvida, como seu olho apareceu em sua testa, e por que a montanha foi consumida com um grande fogo, e como que, ao abrir os seus olhos, a montanha foi restaurada à condição anterior? O grande Mahadeva, o Sr. Shiva, respondeu da seguinte forma. Ó deusa a mais perfeita de todas, Eu criei esse terceiro olho, desejoso de proteger todas as criaturas. A grande energia contida nesse olho, oprimiu e consumiu toda a montanha. Para te agradar, no entanto, eu fiz com que Rimavati voltasse à condição anterior. A deusa ficou muito mais curiosa sobre o seu esposo, e ele deu várias explicações para ela. Mas, se você quiser mais detalhes sobre essa história, que tal procurar um livro, o Mahabharata? Música Música Obrigado.